E aí, quando é que você se encontra como advogado criminalista? Então, menina, aí do curso de administração, lá em Teixeira de Freitas, eu já estava numa situação bem melhor, aí eu ouvi no rádio que Linhares, a faculdade de Linhares, estava aceitando transferência de qualquer curso para o curso de Direito. Entendi. E eu falei, puxa, vai ser a hora, né? E eu fui pra lá. E eu ficava em Teixeira de Freitas, a Linhares, já Linhares, Estado do Espírito Santo. Já era Estado do Espírito Santo, que é perto, é próximo. E eu comecei ali, então, a fazer o curso de Direito. Mas tem uma passagem legal do curso de Direito. Qual? Conta pra gente. Pode contar? Conta. Primeiro dia de aula. Eu entrei no segundo ano do curso de Direito, tá bom? Porque o curso de administração, nós fizemos a grade, teve algumas matérias que foram necessárias. Primeiro dia do curso de administração, coloquei um terno que eu tinha, um azul marinho, com aqueles botões dourados. Bem Roberto Carlos, né, Brasil? Só que o meu era diferente, porque o meu eu lavava e passava ferro. Imagina como é que fica brilhando, né? E eu me coloquei naquele terno e fui pra faculdade. Chegando lá na faculdade, as pessoas foram me direcionando, até que eu sentei na sala junto com os professores. Porque os alunos achavam que eu era o professor, primeiro dia de aula. Não, doutor, pode ir pra cá, pra cá, pra cá, até que eu cheguei na sala dos professores. Estou lá sentado, eu não sei como é que funciona, estou esperando começar a aula. Aí tinha umas seis, sete pessoas. Aí um tocou o sinal, todo mundo saiu, aí chegou uma outra professora. Eu não sabia. Ela perguntou, o senhor vai dar aula em que matéria, em qual sala? Eu falei, não querido, não estou aqui como professor, estou como aluno. Aí, menina, ela falou, então o senhor vai ter que direcionar pra sala tal. Quando eu chego na porta da sala, eu de terno, todo lindo assim, sabe? Aquela molecada de bermuda, toda... Eu fiquei com vergonha. Eu costumo dizer, tem até um vídeo meu no YouTube que eu falo sobre essa passagem. Foi o maior mico que eu passei na minha vida. Não, imagina. Mas eu posso te dizer que foi o melhor dia da minha vida. Eu estava começando o curso que eu queria fazer. Entrar na sala de aula e entrar no curso de Direito. Entrar na sala de aula e entrar no curso de Direito. Entrar na sala de aula e entrar no curso de Direito.